Música Olá, para você que está ligado na TV Universitária. E entre os destaques do TVU Notícias de hoje, você confere que a Universidade Federal de Uberlândia é parceira em um projeto que orienta jovens de escolas públicas para o mercado de trabalho. Tem ainda as informações sobre a campanha de vacinação contra a raiva animal em Uberlândia. E as três novas exposições que estão abertas no Museu Universitário. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Música Alunos do doutorado, mestrado e graduação do Instituto de Biologia da UFU criaram um ciclo de palestras em ecologia e conservação. O objetivo é divulgar teorias gerais e mecanismos biológicos de profissionais destas e diárias afins. Os convidados são profissionais e professores de renome nacional e internacional. As palestras são gratuitas e acontecem semanalmente, sempre às segundas-feiras, no horário das 13 às 14 horas, no auditório do bloco 4K do Campus Humo Arama. E não é necessário fazer a inscrição prévia. Para saber da programação completa, acesse a página EcomUFO no Facebook. E agora, uma boa notícia para professores da UFU. Estão abertas as inscrições para a quarta turma do curso de docência universitária. E sobre este assunto, a repórter que traz mais informações é a Gislene Rodrigues. Olá, Daniela. O curso vai ser dividido em 10 módulos. E quem deseja se inscrever, tem até o dia 26 de agosto. Para participar, eu converso agora com a diretora de ensino da UFU, Giovana Mello, que traz mais informações. Giovana, conta para nós primeiro, o que é esse curso voltado para os docentes? Esse curso é uma oportunidade que a Proreitoria de Graduação apresenta, não é? A comunidade de professores da UFU, tendo como objetivo o aprimoramento das práticas pedagógicas, criar um espaço para trocas de experiências entre os docentes. Então, nós já estamos na quarta edição e o curso tem sido muito bem avaliado. Aqueles professores que já participaram, acabam divulgando e convidando os colegas para participarem. Porque se constitui realmente um momento muito rico de formação para os professores. E dentro dessas aulas, que são quinzenais e noturnas, o que os professores podem aprender? Nós organizamos todo o conteúdo em 10 módulos. Então, o professor terá a oportunidade de aprender sobre o que é ser professor, como ele se constitui do ponto de vista da sua identidade profissional, o planejamento, nós vamos ter uma oficina de planejamento. Então, os professores levarão os seus planos de ensino para serem discutidos, para que ele possa compreender quais os elementos. Trabalharemos também aspectos da avaliação da aprendizagem, quais são as abordagens, as concepções. Faremos também uma oficina de elaboração de provas. Em dois dias de abertura das inscrições, para Uberlândia, na modalidade presencial, já está esgotado. Mas nós temos a oportunidade ainda para os campos fora de sede, porque o curso também será feito por videoconferência. Então, os professores de Patos de Minas, Monte Carmelo e o Campus Pontal ainda têm oportunidade de se inscreverem. Eles podem acessar o site da Divisão de Formação Docente, que é difido.direm.prograde.ufo.br Professora Giovana, muito obrigada pelas informações, parabéns pela organização do evento. Então é isso, fica o convite para os docentes. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene, pelas informações. E nesta época de tempo seco e calor, está todo mundo de olho na previsão, esperando por uma mudança. E para amanhã, terça-feira, tem uma boa notícia. A probabilidade de chover em Uberlândia é de 80%. E de acordo com os meteorologistas, a temperatura na cidade oscila entre 16 e 35 graus. Na região sudeste, tempo parcialmente nublado e chuvas isoladas. Confira no mapa a previsão para outras cidades. Em Tuiutaba, deve chover amanhã. E a temperatura esquenta. A máxima pode atingir até 36 graus. E a mínima fica em torno de 16. A terça-feira, em Monte Carmelo, também vai ser chuvosa. A mínima prevista é de 17. E ao longo do dia, os termômetros podem atingir até 34 graus. Em Sacramento, o dia amanhece com mínima de 17 graus. E a temperatura pode chegar aos 33. A previsão de chuva na cidade é de 80%. Em Vazante, o dia vai ficar parcialmente nublado, mas não deve chover. A mínima deve ser de 19 e a máxima de 33 graus. E daqui a pouco, você vai conhecer uma nova modalidade de álbum fotográfico que está ganhando adeptos em Uberlândia. E tem também as informações sobre três novas exposições que estão em cartaz do Museu Universitário de Arte. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O CEROL é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Você já ouviu falar em petbook? Tirar fotografias de cachorros virou tendência. E em Uberlândia, essa moda já está ganhando adeptos. Foi o tempo em que contratar serviços de um fotógrafo para uma pessoa era algo inusitado. Agora, além de registrar o momento da família, o bichinho de estimação também tem um espaço no álbum de fotografias. Tudo que faz parte da nossa família tem que ser guardado com carinho. Então, eu considero as minhas meninas, a Bebel, a Sofia e a Mayra, assim, não tem distinção. Claro, tem a minha filha. E elas são da família também. Silvana pagou o serviço de fotografia outras vezes. Inclusive, a filha Mayra foi a modelo Mirim, junto com os animais de estimação. Para ela, todas as fotos são as prediletas. Todas, que eu gostei. Esse é o trabalho que o Fabrício vem desenvolvendo há 12 meses. E a tendência, que é conhecida como petbook, vem atraindo mais pessoas a cada dia que querem registrar um momento com um animal de estimação. Para mim, por enquanto, está sendo um retorno muito grande. Então, unir esses dois paixões, não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente ama. No tempo de profissão, Fabrício já teve algumas experiências engraçadas que fazem parte da rotina do fotógrafo. Teve um dia que a gente foi fazer umas fotos em uma floresta. Aí, os cachorros estavam lá tranquilamente, com os donos, sem coleira. Aí, de repente, esses cachorros arrumaram a carreira, saíram correndo e todo mundo foi correndo atrás. Foi os donos, o pessoal que estava assistindo, até eu, o fotógrafo, fui junto. Então, assim, foi uma história bem bacana. A gente custou pegar eles. Maria Eduarda é adestradora de cães. Ela conheceu o trabalho do fotógrafo e logo quis fazer um petbook com a cadelinha Amora. Eu conheci ele, encontrando ele com a cachorra dele no condomínio onde ele mora. E eu amava a raça dela. Fui atrás, comecei a conversar com ele, descobri que era fotógrafa e aí surgiu tudo. O trabalho de petbook pode variar de 400 a 1.500 reais, dependendo da sessão de fotos. Um serviço que cresce a cada dia e que deixa o cliente satisfeito. Quando a gente faz com amor, fica perfeito. A etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal em Uberlândia já começou. São mais de 50 pontos fixos e itinerantes distribuídos nos setores norte, oeste, leste, sul e centro da cidade. Devem receber a vacina cães e gatos com mais de 3 meses de vida e que não estejam em período de gestação ou lactação. A meta do Centro de Controle de Zoonoses é imunizar 80% dos animais. A campanha segue até o dia 29 de agosto e o horário de atendimento é de segunda a sábado, nas 8 da manhã às 4 da tarde. E o Museu Universitário de Arte da UFU inaugurou três novas exposições. A visitação fica aberta até o dia 26 de setembro. Quem passar pelo Museu Universitário de Arte da UFU vai conhecer três novas mostras. A exposição Palavra Mais Imagem, exposição de livros e cadernos de artistas, mostra uma coletiva de obras de mais de 50 artistas do Brasil e de outras partes do mundo. A curadoria é de Silvio Furegate e Lúcia Fonseca. A outra exposição é a Diálogo em Três Atos. Pensada pela artista chilena Giuli Marti, é uma união de três trabalhos, poemas figurados, narrativas e entrelinhas. Tem também a exposição As Asas do Chão, uma série de fotografias que atraem o olhar para os pés da artista diante do chão. Autoria de Rayane Pasqualim, com curadoria de Renato Palumbo. E lembrando que o Muna fica aberto de segunda a quinta-feira, das oito e meia da manhã até as seis e meia da tarde. Na sexta-feira o funcionamento é das oito e meia da manhã às nove e meia da noite. No sábado, o funcionamento é das dez da manhã às cinco da tarde e a entrada é gratuita. E o TVU Notícias termina agora. Obrigada pela companhia. Se você tem alguma sugestão de reportagem ou comentário, mande para o nosso e-mail redaçãotvu.com. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto